pimentão recheado com carne moída oi gente eu sou a Ed vem comigo eu joguei a carne com alho e sal e cebola e aí quando já estava bem cozidinha e seca acrescentei esse molho de tomate uma pouca quantidade só para deixar bem úmido o meu molho mas não com muito caldo pego o pimentão tiro essa parte aí branca por dentro as sementes né limpo todos os pimentões e quando tiver tudo prontinho vamos levar para uma assadeira já para montar o recheio todos os ingredientes estão na descrição do vídeo coloquei aí os três pimentões que são seis metades numa assadeira e preenchi com a carne moída e vou levar para a minha fria que é tipo forninho e você pode fazer no forno normal ou numa fria de cesto também sem problema coloquei 15 minutos a 160 graus e depois deste prazo retirei os pimentões e aí eu vou acrescentar cebolinha molho de tomate para manter essa umidade no recheio e cozinhar um pouquinho mais o pimentão que ainda estava um pouquinho duro e aí vou também colocar por cima mussarela ralada em todos os pimentões né dá um toque especial aí com orégano que é opcional a gosto e tomatinhos também que vai dar um gostinho e um charme bem bonitinho nos seus pimentões leva para airfryer mais dez minutinhos porém agora a 180 graus e eles saem de lá assim lindões maravilhosos agora é só aquela melhor hora de degustar esta delícia fica muito molhadinho esse recheio feito dessa forma espero que vocês gostem se inscreva no canal ativa o sininho para receber os novos vídeos curta e compartilha com todo mundo aqui no canal sempre terminamos com uma obra de arte hoje eu trouxe aldemir martins pimentão e frutas 1995 esse cenógrafo ilustrador pintor e escritor brasileiro cearense de grande renome e fama no país e no exterior sua vasta obra é importante para o brasil pela qualidade técnica e por interpretar o ser brasileiro e carrega a marca das paisagens e dos homens do nordeste vale a pena conhecer outras obras desse grande artista eu vou ficando por aqui um beijo até a próxima